Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é o de boa com Pedro... Pedro e Beni, então. Olha, fala comigo, Thiagão. Fala aí, cara. O que você manda aí pra mim hoje? Tá vendo que ele é ligado 220, né? Então você já viu como que vai ser esse vídeo, porque eu também sou bem acelerado. Então vamos lá, é o seguinte, o de boa com pra você que é antigo aqui no canal, você já sabe, né? Que são algumas perguntas e tal. Então vamos lá que eu vou trocar uma ideia aqui com o Pedro, e aí você vai vendo aí. Antes disso, apresentar o Pedro aí, pra quem não conhece, o Pedro... Não, Pedro, você apresenta aí você, vai lá. Vamos lá, pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Bento, eu tenho 18 anos, atualmente eu moro aqui no Rio de Janeiro, e eu sou o criador de conteúdo da internet e também eu trabalho como modelo, né? A galera curte muito isso. E meu conteúdo é basicamente meu estilo de vida, a galera adora ver o que eu faço todo dia, e dentro disso eu tento encaixar alguns conteúdos de comédia, que a galera ama bastante. E acho que é só isso, né? É, e assim, pegando um gancho aí já, vamos lá. Como que as redes sociais que você mais queria conteúdo é o TikTok? Sim, é o TikTok, Instagram e o Like, são as minhas três redes sociais que eu tô mais dando atenção no momento. Mais presente, né? É, sim, que eu tô mais presente. E aí, como que você começou a criar conteúdo pra internet? Conteúdo? Cara, eu comecei no Vine em 2014, pra quem é das antigas aí sabe o que é o Vine. E eu, na época... Teve uma galera que começou com o Vine, né? A maioria, tipo, da galera que é top no Instagram, no YouTube, o Lucas Rangel, o Vitor Menin, a galera, a maioria começou no Vine. E eu via sempre a galera, tipo, lá postando vídeo e era algo, tipo, novo. Um aplicativo que você tinha que se virar durante seis segundos pra produzir um conteúdo e... Mano, eu achei isso muito irado. Eu falei, cara, é um desafio pra mim. Porque até então a gente só tinha o YouTube, né? E na época, tipo, o YouTube... Tinha poucos YouTubers, era PC Siqueira. Tipo, você contava na mão quantos tinham. Nem sonhava em ter Instagram, né? É, nem sonhava em ter Instagram. E, tipo, aí eu falei, cara, esse é um desafio pra mim. Eu tenho seis segundos pra criar um conteúdo e ver se a galera vai curtir. Não deu certo, né? Não deu certo. Não, não deu certo na época, não faz? Não, tipo assim, mais ou menos, né? Eu cheguei, acho que é 38 mil seguidores. Eu não lembro, tipo, na época, sabe? E isso, tipo, pelo menos na época, pra mim foi muito. Só que eu não considero, tipo, muita coisa. Porque hoje em dia, né? A gente vê a galera com milhares e milhares. A gente acaba achando isso, tipo, muito pouco. Mas aí tu começou porque, sei lá, você viu um dia, você tava em casa de bobeira. Exatamente. Tipo, foi mais um desafio. Eu vi a galera, tipo, fazendo. Eu falei, cara, é um desafio pra mim isso, sabe? Eu falei, eu vou começar. Eu vou ver até onde eu consigo chegar. E acabou que, tipo, eu entrei mais no finalzinho. Tipo, o aplicativo faliu, né? Depois. Aí eu consegui migrar o público, né? Mas teve uma galera que cresceu, cresceu bem. Até, tipo, mais ou menos no finalzinho do Vine começou a surgir essa parte de Instagram e tal. E eu migrei o meu público, né? Tipo, não todo mundo, mas eu migrei, tipo, mais ou menos 5, 6 mil pessoas pro Instagram. E já foi uma base, né? Pra já começar a ter uma galera ali me acompanhando. Aí daí fui encaminhando pra outras redes sociais conforme o tempo foi passando. E agora entrando um pouco no assunto aqui do canal, que é moda masculina, que tu sabe. Sim, sim. Me diz aí, qual a peça de roupa que tu mais se amarra em comprar? Cara, que o mais me amarra é tênis. Cara, isso é uma coisa que eu sou apaixonado é tênis. Ó, atualmente no meu armário tem mais de 12, 13 tênis lá, tipo, disparado. Tipo, eu sou muito apaixonado em tênis. Tipo, as minhas parcerias, assim, a maioria sempre tênis. Sempre quando eu vou comprar, eu sempre olho tênis. É o tipo da coisa que às vezes, mesmo sem precisar, tu tá ali olhando. É, exatamente. Cara, eu não preciso mais de tênis, mas sempre olho e falo, nossa, mano, tênis bonito, hein? Vai combinar com tal roupa, eu vou lá e pego o tênis. Cara, mas tênis, é porque assim, tênis ele é considerado um acessório masculino. Sim. E assim, dependendo do look ali que tu monte, cara, o tênis ele tem o poder de jogar teu look lá em cima. Vai ficar estilosão. De repente você bota, sei lá, uma calça preta, uma camisa preta, uma roda com tênis. Isso que eu ia falar agora, um tênis vermelho geralmente é o que eu curto, né? Tipo, um tênis vermelho, aquele balinho se água vermelho. Ou até mesmo o Vans vermelho fica muito show. Fica. Com a calça preta e blusa preta. Tênis é uma boa, é uma boa peça pra isso. E agora eu quero saber o seguinte, quais são as três peças que você acha que não devem faltar no guarda-roupa masculino pro cara ficar estiloso? Estilosar, mano, ó, eu tenho uma aqui que é básica, que é a blusa preta básica. Isso aí, de lei, não pode faltar em nenhum guarda-roupa. A segunda peça é uma jaqueta, tipo, eu amo jaqueta, eu tenho jaqueta de couro, jaqueta jeans, eu tenho uma jaqueta bege também, eu tenho uma jaqueta de couro vermelha. Então, cara, jaqueta não pode faltar no guarda-roupa, porque é um acessório bem... que te deixa mais cara de homem, né? Te deixa um pouco mais velho, mais amadurecido, assim. E também calça preta, só que skin, aquela skin que não é jeans, sabe? Tipo, essa minha aqui. Eu curto muito, não sei se esse material... É, sim, exatamente. Cara, eu amo esse tipo de calça, é um tipo de calça que pra mim não pode faltar. É, e a sarja, ela acaba dando um pouco mais de estilo do que o jeans. Sim, sim, exatamente. Fica bem legal. Gostei. Então tá aí as três peças, camisa preta, calça de sarja preta, skin e a jaqueta. Exatamente. Irado. Então, bora lá. Agora, me diz aí qual a sua característica que tu acha mais forte. Não é aquela que tu gosta ou que tu não gosta, mas é a que você acha mais forte. Mais forte. Tipo, quando eu quero algo, eu coloco isso na minha cabeça, me dedico e eu não paro. Eu só paro até conseguir aquilo. Exemplo, eu quero... Tipo, meus primeiros 100 mil foi assim. Eu passei dois anos postando vídeo, postando vídeo e não tinha chegado nem a 50 mil no TikTok. Eu não tinha chegado nem a 50 mil ainda no TikTok. Tipo, dois anos. Na época era musical, né? Aí eu falei, cara, eu vou me dedicar a isso. Botei na minha cabeça que minha meta era bater os 100 mil. Comecei a postar dois vídeos por dia, comecei a me dedicar bastante e em um mês eu bati 100 mil. Caraca! Não, foi um mês? É, um mês, um mês, um mês. Um mês e alguns dias aí. É legal. E bati 100 mil. Tipo, nada cai do céu, sabe? É, verdade. As pessoas têm mania de querer tudo, a mão beijada, achar que vai acontecer da noite por dia. Ah, surgiu do nada. Cresceu, apareceu. Mas não tá vendo o trabalho que foi, né? É, aí depois eu falei, cara, vai ser dois vídeos por dia e live todo dia. Cara, ó, foi 100 mil nos talos de dedos. Você falou aí, né? Que você teve o seu... Você tinha colocado como meta chegar a 100 mil e tal naquela época. E hoje, qual o seu maior projeto profissional? Cara, meu maior projeto é bater 300 mil seguidores antes do final do ano. Tô, tipo, com 260 mil quase no like. E eu quero bater 300 mil até o final do ano, porque é uma realização minha, sabe? Tipo, de ver, assim, eu crescendo. Porque sempre foi meu sonho, tipo, conseguir ter meu trabalho reconhecido. E seria, tipo, um presente de fim de ano pra mim, ver que eu concluí 2019 com 300 mil seguidores. Porque é um sonho, né, cara? A galera que faz isso pra internet entende bem isso. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais do Pedro lá. Então, você já vai... Segue todas elas, mas aí no like se você tem... Porque também não é um aplicativo muito comum, né? É, não é muito conhecido pra... O TikTok é que tá mais hypado, né? Mais aparecendo nos jornais, nas notícias. Então, a galera conhece mais. Mas você que tem o like, você que não tem, ó. Baixa aí no seu celular e já segue o Pedro lá. E aí, agora eu quero saber o seguinte. Um segredo, você contar aqui pra galera. Oh, é. Mas é que tem que ser uma coisa que é segredo. Você não tinha contado isso na internet ainda. De boa. Diz aí. Ó, é uma coisa que vai sair no meu documentário em janeiro. Que eu não contei pra ninguém ainda. Tipo, pra ninguém. Esse documentário vai sair onde? Vai sair no meu canal no YouTube. Ah, legal. Em janeiro. E, cara, o segredo é que, tipo... Eu sou uma pessoa fraca, né? Eu admito isso. Eu sempre tento manter uma imagem forte, de uma pessoa forte pras fãs. Pra elas pegarem confiança em mim. Entendeu? Porque tudo que eu faço, as pessoas ou se inspiram ou se baseiam no que eu faço. Me vem como referência. E eu quero passar essa referência de uma pessoa forte. Pra que as pessoas também sejam pessoas fortes. Só que... Cara, eu às vezes eu desabo. Tipo, eu nunca chorei na frente de câmera. Eu sempre escondo isso de todo mundo. E... Eu acho que é isso, cara. Eu choro pra caramba. Eu sou um chorão. Eu choro bastante. Chega de noite. Eu abraço o travesseiro. Começo a chorar com as coisas que me entristecem. Só que eu nunca cheguei a comentar isso. Eu sempre passei a imagem de uma pessoa forte. Sempre dei ótimos conselhos. Só que eu admito, eu não sou tão forte assim. Eu sou uma pessoa fraca e... O Atá é uma parada que eu não... Realmente eu não esperava. Porque eu vejo direto o Pedro aqui pelo YouTube. E você tá sempre rindo aí. Eu tô sempre... É, cara, mas... Não, mas é ser humano, cara. Todo mundo é assim, né? Todos nós somos isso. A gente tem aqueles momentos de... De tristeza, né? É. E às vezes acaba que na rede social, galera. E aí fica a dica aí. A vida... A nossa vida e a vida de quem você segue, quem você curte aí. Não quer dizer que é só aquilo que a pessoa mostra. Às vezes a gente mostra só o lado bom, o lado legal, o divertido. É, que a gente procura mostrar o que vai ser interessante pra quem te assiste. O que vai agregar alguma coisa na vida dela. É, e às vezes tem um momento também. Que às vezes a parte triste vai ser interessante também. De repente com um crescimento e tal. É. Mas aí também vai no momento certo. Igual você tá falando do seu documentário aí. Vai ser bem legal. Eu explico melhor isso aí. Pô, cara, curti. Diz aqui embaixo o que você achou desse vídeo aqui com o Pedro. Ó, me amarrei. Valeu, cara, de vir aqui no canal. Vamos juntos. E é isso aí. As redes dele estão aqui embaixo. Só vai lá, segue ele. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Olá no Instagram. Tchau. Pera aí. Tem uma coisa, ó. Se inscrever no canal. Não pode deixar. Dá like no vídeo. Verdade. Tem uma coisa muito importante, cara. Ó, ativa o sininho de notificação pra você assistir os próximos vídeos. Já vai que eu apareça algum outro vídeo aí, ó. Ah, é verdade. Ó, já tá dando spoiler, pô. Já tá dando spoiler. Será? Será? Eu falei, vai que eu apareço. Será? Fica a dúvida aí pra galera. E também, ó, o Thiagão tá sempre mandando bem nas dicas, cara. Então vale a pena ativar o sininho. Então, é isso aí, cara. Tamo junto. Valeu. Vem, ó. Vem. 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 Obrigado.